A CIDADE NO BRASIL Olhamos pra um lado e não Ninguém pode ajudar Tudo parece impossível O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé E nos levar ao desespero Desespero E nós pensamos que o nosso problema é grande E esquecemos a grandeza de Deus Ele é Deus Desanimados de reclamar Pensamos que Ele não ouvi E então É uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Escuta suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Deus Tudo é possível Basta crer Que Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais E nós Pensamos que o nosso problema é grande E esquecemos da grandeza de Deus Desanimados Desanimados de reclamar Pensamos Que Ele não ouvi Então Dá uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Jesus Jesus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Cristo te ouve E escuta Escuta suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Deus Tudo é possível Tudo é possível Meu Deus Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Ele te ouve Ele te ouve Cristo te ouve Te ouve Escuta 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 suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Tudo é possível, basta crer Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais